Bom, essa medalha aqui é a medalha do Intercontinental em 2014, que nós conquistamos, é a primeira mundial. E quando eu olho essa medalha aqui, a primeira lembrança que me vem na cabeça é a invasão da torcida no segundo jogo, uma coisa absurda. Nunca vi aquilo na minha vida, ninguém esperava realmente. E, cara, eu não entendi até hoje o que aconteceu. Só sei que quando acabou o jogo, que a gente estava comemorando ali entre a gente, apareceu um torcedor do nada, olhei assim, bom, beleza, tem um, daqui a pouco, dois, três, dez, vinte, cem, a quadra toda lotada. Veio um torcedor, me colocou no ombro, me levantou, e eu estava lá de cima olhando, tomei um susto quando me levantaram, olhei aquele mar de gente assim, de rubro negro, te comemorando com a gente. Acho que aquela comemoração ali foi a mais especial de todas. Inclusive, o Gilvão, nosso fotógrafo, tirou uma foto minha quando eu estava em cima do ombro do torcedor, e aquela, para mim, é a foto da minha carreira. Eu estava aqui comemorando com o braço para o alto, assim, e todos os rubro negros aqui em volta de mim, a quadra lotada, e eu lá no alto comemorando, realmente aquela ali foi demais. Então, sempre que eu olho para essa medalha aqui, eu lembro, não tem como não lembrar dessa invasão aí, que foi especial demais. E essa outra aqui, é a medalha do bicampeonato mundial, nós conquistamos lá no Egito. Essa foi diferente, não teve invasão da torcida, mas foi o bicampeonato mundial, e ninguém tem. Só o Flamengo é bicampeão mundial no basquete. E isso aqui é um orgulho muito grande para mim. Sempre que eu olho para essa medalha aqui, eu lembro de tudo que nós passamos, eu lembro de tudo que foi feito para a gente chegar ao mundial. Nós traçamos o objetivo de conquistar esse mundial, realmente, era o principal objetivo da temporada. Foi no Egito, nunca tinha ido para lá, completamente diferente de tudo que eu vivi na vida. E, cara, foi um jogo onde eu estava meio que inspirado. Eu queria muito ser bicampeão mundial. E aquele jogo deu tudo certo para a gente. No início do jogo, a gente começou passando por cima logo da equipe do São Pablo Burgos. Abrimos logo uma vantagem muito grande e ficou difícil para a equipe do Burgos recuperar. E acabou que no final do jogo eu terminei como cestinha da partida e realmente também foi bem especial para mim essa conquista. Ser o único bicampeão mundial jogando por uma equipe brasileira é um orgulho muito grande que eu tenho. Depois desse mundial, teve esse momento aqui no Maracanã, que vocês foram no campo e você provocou o Vasco até... Bom, eu sou fanático por futebol. E, cara, se tem algum sonho que eu realizei, foi entrar no Maracanã. Com a torcida do Flamengo enaltecendo a gente. Nessa oportunidade aí que você falou, foi um Flamengo e Vasco. A gente tinha levado o título do bicampeonato mundial. E eu queria só passar a mensagem para o torcedor rubro-negro que estava lotando ali. Era muito maior do que a torcida do Vasco. Até pelo mando de campo ser nosso, né? E aí, quando eu estava passando a mensagem, quando eu estava falando com a torcida do Flamengo, a torcida do Vasco começou a vaiar. Aí eu falei, ah, meu irmão, não é possível. Não vou perder essa oportunidade aqui nunca. E aí eu comecei a puxar a música que a gente canta sempre que a gente vence os jogos aqui na quadra. Que é nós queremos respeito, isso aqui não é Vasco, isso aqui é Flamengo. E a torcida do Flamengo veio em peso junto comigo. E aí a torcida do Vasco calou a boca, até porque eles não podiam fazer nada ali naquele momento. E aí foi um êxtase absurdo para mim. Porque quando eu vi que a torcida começou a cantar, o Maracanã todo cantando com a gente, aí esquece. Aí foi só comemorar bastante junto com o nosso torcedor e aquilo ali realmente foi bem marcante para mim. E agora esse aqui, 2013, depois do título. Primeiro que você venceu aqui do NDB. Sim. Primeira conquista de campeonato brasileiro da minha carreira. Eu tinha batido na trave com o Flamengo, tinha sido vice-campeão na temporada 2003, 2004. Até então tinha sido a maior conquista do Flamengo naquela oportunidade. E aí eu volto para cá em 2012, em 2012 e 2013, que é essa foto aí. E a gente consegue fazer uma temporada incrível. E no final da temporada a gente sai como campeão do NBB. Depois o Flamengo está na fila durante três anos tentando. E o Brasília conseguiu ser campeão três vezes seguidas. E aí quando a gente chega aqui, logo na primeira temporada, a gente consegue bater campeão. e sensação é de trabalho muito bem feito, né? Porque não é fácil você trabalhar ali durante toda uma temporada, principalmente aqui no Flamengo, onde a pressão é absurda e você conseguir logo ter um êxito muito grande quanto esse. Botar o Flamengo de volta ao rumo das vitórias, ao rumo das conquistas. Então, essa temporada 12 e 13 aí tem um espaço no meu coração bem especial por ter sido a minha primeira conquista de NBB, de Campeonato Brasileiro. Então, com certeza ali a gente fez um grupo muito bom naquela temporada. A gente era muito unido, muito fechado e a gente queria muito aquela conquista e deu tudo certo pra gente. Esses jogos da NBA aí é sonho de criança. eu gosto de falar sonho porque eu realizei muitos aqui no Flamengo e esse foi um desses. Na verdade, eu nunca tinha imaginado que eu poderia jogar na NBA com o Flamengo. e quando teve essa oportunidade aí, o olho começou a brilhar, já comecei a fantasiar na minha cabeça que, cara, eu poderia, eu posso jogar na NBA, eu vou estar lá, eu vou utilizar tudo que um jogador da NBA utiliza e realmente aconteceu porque quando você vai jogar lá, você vira um jogador da NBA. De certa forma, você consegue usar toda a estrutura que um jogador utiliza durante a temporada toda, quando você está lá também, você consegue utilizar. Então, aproveitei todos os momentos, tirei muita foto, fiz muito vídeo, cara, e quando você está dentro da quadra ali é uma emoção muito grande. porque, como eu falei, eu não imaginava que a gente poderia jogar contra uma equipe da NBA lá nos Estados Unidos ainda. Então, foi um sonho realizado e eu aproveitei todos os segundos. Inclusive, você está embarrado na Disney. Pô, tem história na Disney, tem história. Ficamos lá um monte de tempo, as filas da Disney são quilométricas, a gente ficou tipo, essa história que a gente foi barrado. A gente não, o Marquinhos foi barrado, porque tem um limite de altura para você andar num brinquedo e o limite era dois metros. Eu tenho dois metros e dois. Quando a gente ficou mais duas horas na fila do brinquedo, quando chegou na nossa vez, que o cara, o funcionário da Disney viu a gente, ele falou assim, vai aqui, porque tem um limite de altura. Se vocês passarem disso aí, você não vai entrar. O limite era dois metros, eu tenho dois metros e dois. Eu falei, meu irmão, vou dar uma encolhida aqui, eu dei uma encolhida assim no pescoço aqui assim, fiquei no limite, beleza, o Marquinhos tem dois metros e sete. Nem se ele quis encolher nada, não tinha como. Passou muito. O cara falou, você não vai poder porque o cinto não vai fechar e se o cinto não fechar, você vai correr risco de vida. Meu irmão, ficou com a cara de choro lá fora, eu entrei, ah, eu vou lá, me espera lá fora, ficou duas horas esperando aí à toa, não sei o que. E cara, tem muita história lá pra contar. Essa é só uma dessas, mas foi muito bom. E não foi só contra o Orlando que a gente jogou, a gente jogou contra o Phoenix Suns, a gente jogou contra o Memphis Grizzlies, então, foi muito bom jogar lá na NBA. Agora a última. Vixe. essa aí, meu pai, minha mãe, minha família, o orgulho maior de todos. Acho que essa foto aí foi da minha estreia, foi o primeiro jogo que eu troquei, que eu coloquei a camisa do Flamengo realmente e fui pro banco de reserva. Se eu não me engano, foi contra o Londrina, o time ganhou de 30 pontos, 40 pontos. Eu não botei o pé na quadra, mas eu estava ali, fazendo parte ali do time. E meu pai e minha mãe na arquibancada nos assistindo. então, meu pai se emocionou bastante, minha mãe se emocionou muito também. E eu fui campeão com meu irmão, bicampeão carioca com ele, jogando pelo Flamengo. E o meu pai tem um orgulho muito grande. Meus pais, meu pai e minha mãe têm um orgulho muito grande. E eu tenho um orgulho muito grande de poder ter jogado com meu irmão, que foi o meu espelho no início da minha carreira. eu gostaria de ter a vida que meu irmão vinha tendo como jogador de basquete. E volta na história dos sonhos, né? Mais um sonho realizado, jogar com meu irmão com a camisa do Flamengo, ser campeão ao lado do meu irmão com a camisa do Flamengo. Então, realmente, tem bastante história com a camisa do Flamengo. Tem bastante história para contar. E realmente, essa aí, a minha família conta até hoje que é um orgulho muito grande que eles têm. Então, mais uma história aí que me deixa bastante orgulhoso.